Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Limit Flex. Muito pedido aqui no canal para que eu explicasse como que funciona esse tal de Limit Flex dos cartões de crédito, principalmente para os cartões de alta renda. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, muitos inscritos do canal pedindo para mim que eu explicasse como que funciona este tal de Limit Flex dos cartões de crédito. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de alguns cartões que vêm com Limit Flex, principalmente dos bancos alta renda, onde o cliente tem limites escondidos atrás dos cartões e aí você fica com a dúvida, mas qual é o meu limite? Meu limite é Flex, mas como que funciona? Então, vamos entender um pouquinho de cada cartão. O Banco Itaú, Personal IT, junto com o seu cartão, Mastercard Black, Visa Infinity, Múltiplos, Personal IT Black, Personal IT, Visa Infinity, Múltiplos, todos na categoria alta renda. O cliente tem um Limit Flex. O que é Limit Flex? É quando o cliente tem a sua renda cadastrada no sistema do banco, por exemplo, 20 mil, e o banco dá uma autonomia de 50 mil de limite naquele cartão. Porém, ele fica escondido. Ele aparece no extrato, aparece no site com Limit Flex, ou Limit Flexível, ou Cartão Sem Limite Pré-Estabelecido. Então, nesses casos dos cartões de Itaú, da alta renda, o cliente pode ter um limite de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1 milhão. Depende do cliente. O meu limite não é igual ao seu limite, você pode ter certeza. O limite do seu amigo pode não ser igual ao seu. Cada cliente tem uma renda, cada cliente tem um perfil, cada cliente tem um histórico. Na média, vamos falar em média, os cartões Black, Itaú, Flex, o cliente aí, eu conheço várias pessoas, que já gastou 100 mil no cartão e passou. Você liga na central e fala, mas até quanto que eu posso gastar? Aí eles te perguntam, mas quanto que o senhor quer gastar? Aí você fala, quer gastar 50 mil. Ok, está aprovado. E se você gastar um pouquinho mais, 50 mil, vai passar também. Então, na grande maioria, você estoura o limite que já está embutido lá de 50, 30, 20 mil, o triplo do limite do cartão. Outro cartão que vem com limite Flex são os cartões American Express. Esses cartões, ele tem limite Flex. Com exceção do crédito, esse daqui, que tem limite, né? Já incluído no seu cartão, você fica sabendo qual é o limite desse cartão. Esse cartão Card não tem limite pré-estabelecido, tá? Então, a categoria Green Gold e The Platinum Card, esses cartões, ele tem limite pré-estabelecido. Mas qual é o limite, Leandro? Eu já vi casos de pessoas terem 3 mil de limite nesse cartão e poder gastar 5. Eu já vi casos de pessoas terem 7 mil de limite nesse cartão e poder gastar 15. Eu já vi gente com limite nesse cartão de 50 mil e poder gastar 150 mil. Então, cada caso é um caso, o limite ele é Flex, ele é pré-estabelecido. Nesse caso do American Express, você ligando na central e perguntando, mas qual é o limite, eles vão passar para você neste momento. Que antigamente, quando era o Bank Park que controlava esses cartões aqui, não tinha como você saber o limite, a central não passava de jeito algum. Agora, hoje, na mão do Bradesco, os limites são informados. Nesse American Express Platinum do Banco do Brasil, o limite é unificado com outros cartões. Portanto, não é Flex o limite, tá bom? Na Caixa Econômica Federal, o limite também não é Flex. É pré-estabelecido já, o limite da Caixa Econômica também já é informado, não é Flex. No Santander, o limite do cartão Unlimited, este também é um limite Flex pré-estabelecido. Ele também não aparece na fatura o valor do limite, tá? Em sua grande maioria, o limite ele é flexível, tá certo? O cartão Diner, ele também é um limite pré-estabelecido. Então, já tem o limite, você pode passar um pouquinho mais do limite. Os cartões da categoria Van Gogh de Santander, os limites são todos já informados no extrato. O cartão Black Uniclass do Itaú também limite Flex, tá? Os cartões do Bradesco, da categoria Alta Renda também, lá vai o Visa Infint, Mastercard Black, The Platinum Car, Elman King, também pode ser Flex. Em alguns desses cartões aí, para alguns clientes, eles podem vir como também Flex. O cartão Black, ou enfim, do Banco Safra, também ele vem na fatura mostrando o seu limite, ok? O Credicard Mastercard Black, também ele vem com o limite já informado na fatura, tá? Em outros casos, quando o limite é muito alto, ele vem como limite também Flex, tá? O cartão original Black, também vem com o limite informado na fatura. O Inter Black, também vem com o seu limite informado na fatura. Outros cartões Blacks, ou cartões Platinum, também podem vir com a categoria Flex, é mediante ao comportamento do cliente, tá? Então, se você escrever um cartão Platinum, informando que o seu cartão, ele tem um limite Flex, né? Significa que você vai ter um limite bom, e que você também poderá ultrapassar esse limite, baseado no seu comportamento. Então, nada mais é que o limite Flex, ser flexível para os clientes que compram, e que entendem como que funciona o seu processo do cartão, tá? Então, é dessa forma que é o limite Flex desses cartões, principalmente os de alta renda. Eu já vi cartões internacionais, Gold, Platinum, também, de algumas empresas, como o Bradescar, que é o mapa dos clientes que é Flex, mas não é Flex Limite, é Flex o cartão, tá? É o nome do cartão Flex. Então, esse foi o vídeo de hoje, a pedido de vocês, referente aos limites Flex dos cartões, tá certo? Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para a galera de Juazeiro do Norte, um grande abraço aos meus amigos. Vamos lá para Goiânia, mais uma vez Goiânia, pedindo um abraço, um grande abraço aos meus amigos goianos. A galera de Brasília, Distrito Federal, ligadinhos no nosso canal. O pessoal aí de Caruaru, um grande abraço a todos vocês, meus irmãos. O pessoal e a galera de Olinda, ligadinhos também no nosso canal. E para finalizar, o pessoal de Governador Baladares, Minas Gerais, ligadinhos no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus!